Olá estranhos, eu sou Ken Nogueira, está no ar mais um Ateliê Gourmet. No vídeo de hoje nós vamos aprender a fazer uma geléia de pimenta. Uma receita muito fácil, muito prática. Em menos de meia hora você está com ela prontinha e aí você pode servir como uma entrada, você pode servir acompanhando um sanduíche, você pode servir acompanhando algum prato. Então se liga na nossa receita, mas antes de entrar no vídeo, provavelmente dito eu já tenho alguns recados para dar para vocês. Primeiro recado, você já sabe, se inscreva no canal se você não é inscrito, se você está chegando agora nesse canal, aproveita, se inscreve, ative o sininho aqui do lado, porque é importante para nós, para que nós possamos alcançar mais, gente. Como o YouTube já falou, para que você receba os vídeos e as notificações dos vídeos assim quando lança, você precisa ativar o sininho. Então aproveita, ative o sininho, dá um joinha aí, ajuda o nosso canal a crescer cada vez mais, acompanha, compartilhe com seus amigos que é importante para nós também. O outro recado que eu quero dar para vocês, no dia 16 de maio, daqui a praticamente um mês, vai estar rolando uma oficina de geleia muito bacana, lá na camicada, com os meninos do Mermeléia, o Thiago Carmo de São Paulo, e o Mauro Concha do Chique, vão estar lá na camicada fazendo uma oficina muito legal, com receitas de geleia de cerveja, geleia de pisco, geleia de pimenta, alho negro e outras receitas muito bacanas para vocês. Então se eu fosse você, não perdi essa oportunidade. Se inscreva, vou deixar aqui todas as informações aqui no link da descrição, vou deixar o link para você se inscrever, vou deixar o link para que vocês possam conhecer também o pessoal do Mermeléia. Então eu devo estar fazendo uma sequência de receitas aqui, usando geleia, harmonizando com geleia, para justamente falar um pouco mais sobre essa arte que é fazer geleia. A receita que eu vou fazer hoje, assim, nem se compara com a receita deles, mas ainda assim, é uma receita muito fácil para você fazer em casa. Então é isso e vamos para o nosso vídeo. A receita é muito simples, muito fácil. Você vai precisar de 4 pimentas de dedo de moça, 1 maçã ralada, sem casca e sem semente, 1 dente de alho, 1 xícara de açúcar, 1 terço de xícara de suco de laranja, sal e pimenta à gosto. Em uma panela, você vai colocar a pimenta de dedo de moça, picada, sem semente. Se você for colocar semente, ela vai dar, vai arder um pouco mais. Então, depende do seu gosto. Pela pimenta, eu acho que vale a pena ou não colocar. Coloque a maçã ralada, o suco de laranja, 1 alho, e você também pode colocar aqueles pauzinhos de canela, uma opção para você também dar uma aromatizada bem legal. Quando ela começar a ferver, diminua o fogo e deixa ela cozinhar por mais ou menos 10 minutos. Depois disso, o que você vai fazer? Você vai retirar o alho. Se você colocou a canela, o pau de canela, você tira também a canela. E aí, é só esperar ela apurar. Com duas coisas que você precisa tomar cuidado. Primeiro, se você for sensível a pimenta, utilize luva para que você não possa, para que não possa arder a sua mão. E evite, na hora que você estiver cortando a pimenta, passar o dedo, a mão, nos olhos. Porque isso vai arder muito. Outra dica para você, não deixe ficar muito tempo no fogo, apurando, porque aí pode ser que queime o açúcar, e ao invés de ficar saboroso, vai ficar com aquele gosto de caramelo queimado, que é o que você não quer para a sua receita. Tá certo? Você vai tirar do fogo, espera esfriar um pouco, coloque uma vasilha com tampa de preferência, e aí você pode guardar na sua geladeira por um bom tempo. Essa receita você pode usar como antepasto, pode usar no hambúrguer, pode usar no macarrão, pode usar em várias receitas aqui. Tá certo? Então, é isso. É receita como eu falei. A receita é muito fácil, muito simples de se fazer, mas é uma boa pedida para você. Tá certo? Quer saber um pouco mais sobre o que está rolando em tempo real dentro do Arquiteto do Meio? Acesse todas as nossas redes sociais, lá no Instagram, principalmente você vai ver fotos, vai ver history, notícias do que está rolando aqui em Belém e aqui dentro do Arquiteto do Meio. Tá certo? Então é isso, minha gente. Aqui em cima você já sabe, está o último vídeo que nós postamos, nós fizemos uma carne assada de panela e aqui embaixo você vai ver o vídeo que o YouTube vai indicar para você. Tá certo? Então é isso. Um grande abraço, até a próxima. Tchau!